Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e gás. A Polícia Civil atendeu uma ocorrência de suicídio na tarde desta terça-feira, 4 de setembro, em Tapes. Conforme as informações, o homem, identificado como Jocely Domingues, de 55 anos, se enforcou usando um cadarço preso a uma beliche. O homem, que era usuário de drogas, foi encontrado já sem vida pelos familiares. A Polícia Civil atendeu a ocorrência, onde foi realizado o levantamento fotográfico. E, posteriormente, o indivíduo foi removido ao Departamento Médico Legal de Pelotas para a realização de perícias.